E aí E aí E aí E aí Oh Deus política velho é uma coisa séria Meu Deus do céu Aí o cachorro fica doido aqui dentro de casa Olha para aquilo ali Sheik E aí o que você tá achando dessa política vem cá Vem aqui Vem Tá com medo aí Vem cá Vem Barulheira da porra solta fogos eu tô assistindo Meu vídeo aqui olha o brabo aí ó Matheus ensinando Como é que trabalha com edição de vídeo E aí 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui Volta, fala isso Nada Vem aqui Vem aqui Vem aqui E aí, oi? 65 votos, tia! 40! UUUUUUUUUU Yeah, man! Deixa eu ver! E olha, nessa rua do fundo aqui, nossa, não nossa, lá de cá de Henrique, tinha um carro de cordelho sempre todo tocando, eu não sei se quando passava alguém eles abaixavam. Fala aí, quem é que vai ganhar a seleção? Joelma. Aí, garota. É verdade, eu amo a melhor vereadora daqui. Ela tem muito carinho, meu amor. Uau! 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 Uau... Vamos, Danny Bell! Acabou o sabato da pude! É a salva de cabelo, vai acabar! É a salva de cabelo! 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 O que é que você quer a chave? Eu apertei o botãozinho sem interesse na mão! O negócio da chave? Não, toma chave! Vamos! Vamos pra outra! É Belchecum! É Belchecum! É Belchecum! É 18 no domingo! Tchau, meu Deus! Tchau! Não! Espera aí, deixa eu tentar mais Eu sempre fui pro Cordeiro a noite pequeno! Eu sempre fui pro Cordeiro O que é isso? O que é isso? O que é isso?